Música Graças a Deus, a paz do Senhor para a igreja, amém? Amém! Deus seja louvado, estamos reunidos aqui no dia de sábado para retratar um princípio bíblico que talvez ficou engavetado que talvez você não assimilou mas eu considero de uma grande importância para nós como igreja nesta virada, neste momento em que nós temos certeza que Jesus está voltando aleluia, a esperança do crente não está nas coisas desta vida mas nas coisas do porvir no entanto, enquanto ainda estamos aqui precisamos ver, pensar e agir a maneira de Deus se nós queremos a bênção do Senhor, amém? Amém! hoje eu vim aqui em busca de um DMA pessoas que, geneticamente falando são capazes de recopiar a maneira de agir de Abraão eu estou lá pensando, Deus ao colocar este tema para a igreja a bênção de Abraão o que será que a maioria deles, meus irmãos, vão pensar? será que o pastor subito está mudando de estratégia? será que o pastor subito mudou teologicamente? qual é a questão, o que é que nós queremos abordar com esse assunto intrigante mas ao mesmo tempo que mexe com as pessoas principalmente com os crentes a bênção de Abraão eu queria, irmãos, que nós lêssemos antes de tudo para você entender o que nós vamos falar aqui hoje no livro de Deuteronômio, capítulo 28 não é o texto ainda mas eu quero já destacar vamos percorrer algumas passagens bíblicas e a primeira delas está no livro de Deuteronômio o capítulo número 28 é o quarto livro quinto livro Deuteronômio quinto livro capítulo 28 amém? estamos aí? diz assim as bênçãos decorrentes da obediência diz assim se atentamente repitar comigo, atentamente se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje eu te ordeno o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra se ouvires a voz do Senhor teu Deus virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos e aí começa bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo bendito fruto do teu ventre e o fruto da tua terra e o fruto dos teus animais e as crias das tuas vacas das tuas ovelhas bendito o teu cesto e a tua amassadeira bendito serás ao entrares e bendito ao saíres o Senhor fará com que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti por um caminho sairão contra ti mas por sete caminhos fugirão da tua presença o Senhor o Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo o que colocares a mão e te abençoará na terra que o Senhor que te dá o Senhor teu Deus o Senhor te constituirá para si em povo santo como te tem jurado quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos e todos os povos da terra verão que és chamados pelo nome do Senhor e terão medo de ti o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre no fruto dos teus animais e no fruto do teu solo na terra que o Senhor sob juramento aos teus pais prometeu dar-te o Senhor te abrirá o seu bom tesouro o céu para dar chuva a sua terra a tua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos emprestarás a muitas gentes porém tu não tomarás emprestado o Senhor te porá por cabeça e não por cauda só estarás em cima e não debaixo se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus que hoje te ordeno para os guardar e cumprir não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno nem para a direita nem para a esquerda seguindo outros deuses para os servirem palavra do Senhor amém vamos orar um pouquinho mais Deus Deus de Abraão Deus de Isaac Deus de Jacó Senhor de quem e para quem são todas as promessas nesta noite Senhor nós rogamos que o teu Espírito Santo meu Deus renove-nos o entendimento dando-nos uma nova mentalidade daquilo que o Senhor deseja de nós como tua igreja Senhor nesses que são os derradeiros dias Senhor eu sei meu Deus que sobre este povo querido repousa a bênção de Abraão ajuda-nos Senhor meu Deus a compreendê-la a discerni-la Senhor e a vivenciá-la no cotidiano eu quero rogar Senhor meu Deus que Senhor meu Pai a tua bênção desça sobre nós Senhor primeiro meu Deus sobre a nossa compreensão pois se não compreendermos como viveremos Senhor meu Deus eu quero rogar Pai fala aos nossos corações fala com a igreja Senhor fala comigo meu Deus ajudando-nos Senhor a derrubar Senhor meu Deus meu Deus preconceitos a colocar por terra Senhor meu Deus tudo aquilo Senhor que não provém de Ti e que a Tua a Tua Palavra proferida prospere no sentido Senhor e que o Senhor meu Deus a designar eu rogo a Tua bênção Senhor uma vez mais fala conosco Senhor e abençoa-nos a oração que nós fazemos nesse nome glorioso o nome do amado Senhor Jesus Cristo no nome do Senhor amém 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 você pode se assentar glorificando a Deus aleluia graças a Deus que nos dá vitória pro nosso Senhor e salvador Jesus Cristo irmãos eu penso que não há um crente na paz da terra que não deseje ser abençoado a propósito todos nós que servimos ao Senhor sabemos que já temos sido abençoados a palavra do Senhor nos fala em Efésio capítulo 1 versículo 1 também que o Senhor versículo 2 que o Senhor nos abençoou nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus então nós sabemos irmãos que as bênçãos devem ou deveriam repulsar sobre a vida daquele que ama a Deus daquele que teme ao Senhor essas bênçãos que Efésio nos revela são aquilo que a palavra nos diz são bênçãos espirituais ou seja elas não estão materializadas as bênçãos que nós temos sido abençoados por Deus estão em estoque estão reservadas para nós nos lugares celestiais em Cristo Jesus portanto irmãos cabe a nós como bons despenseiros dos mistérios de Deus verificarmos como anda o estoque dar uma olhadinha para ver se nós temos resgatado aquilo que é nosso por direito a palavra de Deus nos mostra 624 situações na Bíblia na palavra de Deus com relação a bênção do Senhor eu procurei encontrei duas duas passagens bíblicas que nos falam sobre a expressão a bênção de Abraão eu me interessei estou disposto a persegui-la para que esta igreja a igreja do Senhor Jesus Cristo na cidade de Toyota seja uma bênção para esta cidade uma bênção para esta nação e uma bênção para o mundo porque esta é a vontade do Senhor em Cristo Jesus mas irmãos existe uma realidade com a qual nós temos que lutar que é a realidade do tempo presente a situação na qual nós nos encontramos e muitos de nós irmãos verdade é que estamos em aberto em dificuldade e as bênçãos do Senhor são complexas elas são plenas as bênçãos que o Senhor reservou para você e para mim são aquelas que nós sabemos irmãos que não são apenas espirituais mas elas também são físicas andar em perfeita saúde elas também são bênçãos irmãos queridos financeiras porque o crente não pode prosperar irmãos enquanto o ímpio prospera porque o crente também não pode prosperar a bênção do Senhor também é a bênção emocional irmãos porque é que nós como crentes não podemos viver em paz porque tantos crentes atribulados emocionalmente falando se Deus quer que nós sejamos totalmente abençoais primeira passagem bíblica que eu levo os irmãos estamos a percorrer as duas expressões na palavra sobre a bênção de Abraão está evidentemente no livro de Gênesis temos uma passagem no antigo e outra no novo com a expressão a bênção de Abraão a primeira delas é Gênesis capítulo número 28 nesse capítulo nós encontramos um dos patriarcas um descendente de Abraão um homem que caminhou que trilhou nas pisadas do patriarca Abraão e que foi bem sucedido prosperou é o filho e nós vemos agora este filho abençoando o neto de Abraão e essa bênção eu considero importante para nós porque eu creio irmãos queridos que a bênção nos alcança a bênção é transmissível e ela alcança a sua vida como também alcança a minha nós que somos legitimamente também pela fé descendentes e herdeiros de Abraão amém diz assim Isaac chamou a Jacó dando-lhe a sua bênção lhe ordenou dizendo não tomarás esposa dentre as filhas de Canaão levanta-te vai a padrar a casa de Betuel pague tua mãe toma lá por esposa uma das filhas de Labão irmã irmão de tua mãe Deus todo poderoso te abençoe e te faça fecundo e te multiplique para que venhas a ser uma multidão de povos e te dê a bênção de Abraão a ti e a tua descendência contigo para que possuas a terra de tuas peregrinações concedida por Deus a Abraão amém nessa passagem nós encontramos um Isaac moribundo cego tendo dois filhos você conhece a história Esaú e Jacó a bênção era sobre a descendência de Abraão ambos eram descendentes e ambos estavam em busca da bênção embora o mais velho Esaú fosse o legítimo herdeiro do direito de primogenitura o que significa que ele tinha a maior parte da bênção ele não herda a promessa mas a promessa segue com o irmão mais novo embora nós encontremos que e a palavra nos fala em Hebreus capítulo 12 ela vai deixar bem claro para nós que ainda que com lágrimas ele viesse a buscar ele não herda a bênção a promessa simplesmente porque ele foi leviano devasso profano e se você entende o que a palavra profano significa profanar significa desconsiderar não dar o valor aquilo que é sagrado atribuir o uso comum das coisas aquilo que deveria ser atribuído valor espiritual irmãos quantos de nós deixamos de herdar a bênção de Deus porque nós vimos a presença do Senhor de uma forma profana vimos ao culto por exemplo mas nós não vimos com a mentalidade correta de que estamos na casa de Deus para sermos abençoados pelo Senhor irmãos há uma bênção para aqueles que estão aqui nesta noite e é óbvio irmãos queridos que Deus ele não tem preferência nem predileção por filhos porém as nossas escolhas farão com que a bênção se aproxime de nós ou se afaste do nosso caminho por exemplo como Deus deixaria de abençoar alguém que atende ao clamor do Espírito Santo vá à minha casa pois tenho algo especial para ti nesta noite como Deus não abençoaria alguém assim que obedeceu a voz do Espírito Santo e ao invés desse abençoará aquele que ficou em casa então irmãos queridos a bênção do Senhor ela tem um destino certo vamos ver por exemplo lá em Provérbios passeamos um pouquinho pela Bíblia e vejamos pois a palavra do Senhor nos diz claramente no livro de Provérbios diz assim a palavra do Senhor capítulo 10 versículo 22 olha que coisa linda guarda isso irmão a bênção do Senhor enriquece e com ela ele não traz desgosto ou talvez na sua versão a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores então perceba que a bênção do Senhor é para nós é para você e para mim agora nós precisamos discernir bem como é que essa bênção nos alcança há uma outra passagem bíblica no Salmo 109 versículo 17 olha como isso é sério Salmo capítulo de número 109 versículo 17 palavra do Senhor diz assim para nós amou a maldição ela o apanhe não quis a bênção a parte se dele se você irmão querido quer a maldição certamente ela virá sobre ti porém se você quer a bênção ela também te abraçará aleluia elas correrão atrás de nós e nos perseguirão se nós fizermos a coisa certa passagem bíblica segunda que nos fala sobre a bênção a bênção de Abraão está no livro de Gálatas vamos ver a segunda passagem bíblica livro de Gálatas vamos ficar com as duas o Gênesis e a de Gálatas Gálatas capítulo 3 Gálatas o capítulo 3 e o versículo de número 13 em diante 3 13 diz assim a palavra do Senhor Cristo nos resgatou da maldição da lei fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar porque escrito está maldito todo aquele que foi pendurado em madeiro para o que? para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido então nós encontramos essa passagem bíblica que Jesus já levou sobre si toda a maldição da lei ou seja não há como haver um cristão temente a Deus amaldiçoado a bênção do Senhor repousa sobre a tua vida é promessa de Deus e é nesse sentido que a nossa mentalidade precisa mudar precisamos compreender que não há como o crente não ser alguém abençoado por Deus agora precisamos entender os passos as pisadas de Abraão como nos fala em Romanos o capítulo 4 nos fala aqueles que andam nas pisadas da fé que teve Abraão versículo 12 então nós encontramos irmãos queridos que existem pisadas ou passos que nos conduzem a vitória tanto espiritual quanto material há uma promessa da parte de Deus e nós precisamos aprender a pisar por elas quantos querem a bênção do Senhor então determine no teu coração e peça ao Senhor Senhor ajuda-me a compreender a tua vontade perfeita para a minha vida pessoal amém vamos ver os passos que Abraão tomou nós vamos passear com Abraão note que no capítulo 28 de Gênesis como nós lemos Abraão já tinha abençoado a Isaac e agora Isaac abençoou seu filho Jacó e Jacó recebe uma bênção agora preste bem atenção nessa passagem bíblica porque logo depois que que Abraão abençoa a Jacó Esaú chega atrasado e quando Esaú chega atrasado ele tem uma reclamação a fazer versículo de número 36 do capítulo 27 nos fala não é com razão que ele se chama Jacó pois já duas vezes me enganou tirou-me de mim para uma genitura e agora usurpa tira de mim rouba de mim a bênção que era minha e disse-lhe não reservarás pois bênção nenhuma para mim esse é o sentimento que está no coração de Esaú meu pai acaso tenho só uma bênção abençoa minha vida também eu quero ser abençoado mas na mentalidade de Esaú ele tinha aquela sensação de que a bênção estava reservada apenas para Jacó eles têm muitos crentes irmãos que andam no complexo de Esaú e é isso que tem que mudar alguns irmãos dizem que tudo o que faz dá errado tudo o que faz dá errado tem um projeto financeiro que é prosperar tem os recursos das mãos mas vê tudo e por água abaixo e de repente aquele que é ímpio prospera e o crente não e a grande interrogação é por quê porque é que o crente não prospera porque é que a bênção do Senhor não vem sobre a minha vida certamente irmãos queridos existe um segredo espiritual nisso eu posso entender a prosperidade do ímpio claro o ímpio é desonesto o ímpio passa por cima o ímpio engana então é óbvio que a bênção entre aspas do ímpio vai lhe acrescentar muitas dores muitas dificuldades não só nesta vida como na vida futura então irmãos a prosperidade do ímpio ela é compreensível mas o que eu não compreendo é porque o crente tendo as possibilidades de Deus deixa de ser abençoado e isso vai parar em nome de Jesus na tua vida a bênção do Senhor está determinada sobre aqueles que seguem as pisadas de Abraão vamos conhecê-las quantos querem conhecer para ser abençoado amém quero deixar bem claro aqui irmãos estou fazendo distinção de duas coisas a bênção espiritual já repousa sobre ti amém não há maldição sobre a vida do crente crente nasceu já nasceu espiritualmente o dia que você ergueu sua mão e você obteve a certeza da salvação no seu coração ali a bênção foi determinada sobre a sua vida ninguém é mais abençoado do que um crente espiritualmente falando nós temos as premissas do Espírito em nós somos grandemente abençoados por Deus mesmo não tendo nada nesta vida queridos irmãos ninguém é mais abençoado do que o crente aleluia por isso que Paulo disse não tendo nada mas como possuindo tudo essa bênção irmãos e queridos é certa amém porque ela não se vê ela não se vê mas ela se percebe na forma da alegria do crente em servir a Deus aleluia não é sobre essa bênção que eu estou falando eu estou falando sobre a bênção nesta vida e essa eu também penso que os irmãos também desejam amém aleluia nós encontramos que muitos crentes estão no complexo de Ezaú versículo de número 38 capítulo 27 acaso tens uma única bênção meu pai abençoa-me também a mim meu pai levantando a voz Ezaú chorou e o pai me concede uma bênção o que é bênção bênção é uma palavra proferida que concede benefícios àquele que a recebe havia um costume muito antigo que os pais já perderam mas uma geração antes da que está por aí andando no mundo havia um bom costume dos pais de abençoarem a vida dos seus filhos pede a bênção para o seu avô meu filho pede a bênção para a sua tia me lembro quando era casa da minha avó a família era grande eu tinha que pedir a bênção para todo mundo todos os que eram mais velhos do que eu eu tinha que pedir a bênção 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 a bênção bênção tia bênção primo e a resposta era Deus te abençoe e com isso íamos criando uma cultura de pessoas que reconheciam que a bênção não vem de homem nenhum a bênção quem dá é Deus é Deus que nos concede a bênção amém então a bênção nada mais é do que uma palavra proferida que venha te favorecer no decorrer da tua existência e eu sei irmãos que nem todos nós tivemos o privilégio de nascer em uma família cristã de ver a bênção do Senhor ser repetida nas gerações mas isso é o que está determinado por Deus a partir do momento que você assentou a Jesus na sua geração a geração dos crentes será poderosa na terra será uma geração de benditos do Senhor plantados na casa do Senhor isso é o que Deus espera de nós amém o Senhor disse através dos lábios de Isaac o Deus todo poderoso te abençoe te faça fecundo e te multiplique e te dê a bênção de Abraão a ti e a tua descendência contigo aprendemos então a bênção de Abraão há três passagens que nos falam sobre a bênção de Abraão e as três tem três passos de vitória pro crente três passos para a vitória financeira três passos para a vitória material para que você prospere em Cristo Jesus amém vamos conhecer são os passos de Abraão portanto as passagens bíblicas estão relacionadas com ele versículo de número capítulo 12 de Gênesis primeiro passo se você quer ser abençoado e fecundo se você quer prosperar primeiro passo o Senhor disse ora disse o Senhor a Abraão era Abraão ainda sai repete comigo sai sai a vez mais sai 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 da tua terra da tua parentela da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei e te farei uma grande nação e te abençoarei e engrandecerei o teu nome se tu uma benção abençoarei os que te abençoarem amaldiçoarei os que te amaldiçoarem e em ti serão benditas todas as famílias da terra então perceba algo aqui se nós queremos a benção de Abraão Abraão na Bíblia é conhecido como o amigo de Deus ele é conhecido como o pai da fé como é que ele se tornou amigo de Deus porque ele seguiu alguns passos em direção a Deus e todos esses passos estão relacionados com a obediência irmãos primeira coisa irmãos não foi lendo livros de vitória financeira que ele se tornou abençoado não foi seguindo os passos dos grandes expertos da matéria que ele foi abençoado mas foi compreendendo que existe apenas um que pode nos abençoar esse um é o Senhor e é o Senhor quem te abençoa e te abençoará o primeiro passo foi sair sai da tua terra da tua parentela da casa de teu pai e vai pra terra que eu te mostrarei o Senhor concederia a bênção a Abraão e te abençoarei se ele desse o primeiro passo e o primeiro passo era sair do lugar comum o primeiro passo era deixar velhos hábitos e estabelecer uma nova mentalidade se você não mudar a sua maneira de pensar algumas coisas você nunca vai prosperar se você quer a bênção de Deus a bênção de Abraão sobre a sua vida tem que seguir os mesmos passos tem que sair do lugar comum tem que exercitar a sua fé o exercício da fé começa quando nós ouvimos uma palavra de Deus e a seguimos porque tem muita gente que se arrebenta porque não ouviu de Deus e se até vai fazer aquilo que Deus não mandou fazer irmãos eu tenho visto gente que estava com a bênção pertinho assim pertinho muito perto e deixou de ser abençoado porque seguiu os próprios impulsos porque fez as coisas do seu jeito traçou o plano depois do plano traçado colocou diante de Deus mas que Senhor abençoa mas como Deus vai abençoar aquilo que Ele não abençoou se você não pediu a bênção do Senhor então a primeira coisa se nós queremos a bênção de Deus sobre as nossas vidas entenda isso tem que sair tem que sair sai do lugar comum sai do lugar que muitas vezes nos coloca no comodismo ou na acomodação estamos tão habituados a fazer as coisas da mesma maneira do mesmo jeito sempre e não buscamos a bênção de Deus irmãos se nós queremos a bênção do Senhor de quem é a bênção? do Senhor então precisamos voltarmos para Deus e recorrer a Deus Deus eu quero a tua bênção eu quero a tua bênção sobre mim não tem nada de errado irmãos nós pedimos a bênção do Senhor tem gente tem crente irmão antigo que ainda pensa assim Deus está tão ocupado tem tanta coisa para Deus resolver nessa terra tem gente que tem um problema mais sério do que o meu problema e Deus vai se preocupar com os meus desejos e aí se conforma irmãos eu entendo e aceito e creio e vivo isso que o crente ele deve estar contente em todas as situações tanto tanto na dificuldade como na prosperidade na pobreza na riqueza o crente tem a bênção espiritual e deve estar contente porque o descontentamento irmãos atrai maldições eu me lembro do cantor Marco It a vez ele estava dirigindo o carro dele era ministro do ministério está dirigindo um carro velho e ele estava indo com aquele carro e de repente passou um carrão na autoestrada vai e vum ele olhou assim uau e continuou dirigindo daqui a pouco outro vum ele quando passou o terceiro carro alguma coisa começou a falar no coração dele ele olhou para o carro dele essa lata velha não sai do lugar e começou a reclamar do carro e de repente Deus começou a falar com ele alguma vez essa lata velha te deixou no meio do caminho disse nunca senhor alguma vez eu te desamparei nunca senhor então abençoe o que eu tenho te dado se você quer mais vocês estão entendendo tem gente irmão querido que tem a benção dentro de casa e não sabe tem gente irmãos queridos que está com a benção do lado e está reclamando irmão tem olha tem esposo que reclama da esposa tem esposa que reclama da esposa e quanto que tem gente que está chorando porque não tem ninguém eu não é verdade porque não abençoar o que você tem meu irmão pode não ser o Mercedes Benz mas é teu abençoa aquilo que tu tens comece a abençoar sai do lugar comum a palavra é bem clara sai da tua terra da tua parentela e vai pra terra que eu te ordenar começa a sonhar grande começa a sonhar grande se nós queremos uma igreja grande nós precisamos aprender a sonhar grande houve um dia que eu parei de sonhar houve um dia que sonhar até o momento em que o Ricardo chegou quando o irmão Ricardo chegou nós tínhamos tirado as cadeiras daqui estávamos sonhando com dois cultos sonhando com dois cultos foi um culto abençoado por Deus nós cantamos louvamos a Deus foi uma virada de ano uma bênção naquela virada nós vamos crescer multiplicamos os cultos e os cultos multiplicaram e nós somos o que somos hoje e depois nós vamos pensar e agora vamos pra onde agora não dá pra ir pra lugar nenhum mais então abre congregação abrimos congregações mas as congregações abertas nem sempre estão no mesmo DNA e aí esta grande questão em tudo isso irmão aí eu parei de sonhar tá bom assim mesmo tá bom como tá bom irmão se todos os dias milhares de pessoas estão morrendo irmãos daqui a pouco eu vou ficar sendo conhecido como pastor do velório todo ano eu sou convidado não sei pra quantos velórios cremações irmão o seu pastor tá pra dar vida tem muita gente irmão que estão precisando da bênção de Abraão sobre suas vidas que precisam ser abençoados por Deus vamos pro segundo passo vamos lá primeiro passo é o que? sair do lugar comum sair do lugar comum amém abençoe o que você tem a segunda coisa está em Gênesis o capítulo número 17 quando atingiu Abraão a idade de 99 anos misericórdia apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe eu sou o Deus todo poderoso anda na minha presença e ser perfeito farei uma aliança entre mim e te multiplicarei entre mim e ti e te multiplicarei extraordinariamente trouxe Abraão o rosto em terra e Deus lhe falou quanto a mim será contigo a minha aliança será contigo a minha aliança serás pai de muitas nações e aqui o nome dele é trocado temos um Abraão andando por um lado do templo saiu peregrinou mas agora Deus está dizendo uma outra coisa não é mais sair porque sair já tinha saído a segunda coisa irmãos é andar andar a palavra nos fala anda na minha presença e ser perfeito a segunda coisa para a bênção irmãos queridos é andar para onde Deus está nos conduzindo se você quer a bênção do Senhor você precisa aprender a andar por onde Deus quer que você ande anda na minha presença e ser perfeito Deus não merece menos do que a nossa perfeição e eu não estou dizendo para nós irmãos queridos que você tem que ser perfeito uma criança pequena que está começando a andar ao ser comparada com o adulto no seu andar é desajeitada desengonçada mas a idade dela está andando perfeitamente é a mesma coisa irmãos Deus espera mais de mim do que de ti Deus espera mais de ti do que aquele que começou agora na fé cristã cada um deve andar segundo aquilo que já alcançou precisamos aprender irmãos com relação a fé a fé de Abraão que se nós queremos a benção de Deus sobre nós precisamos andar de acordo com aquilo que nós já alcançamos amém temos que ser perfeitos naquilo que Deus já nos fez compreender os mistérios da palavra onde está a benção nisso irmão está no seguinte que o mundo inteiro pode dizer não mas conosco está a promessa em Cristo Jesus tantas quantas são as suas promessas eu tenho nele o sim ele é o sim e ele é o amém para a igreja então nós vamos andar de acordo com essa fé vamos andar de acordo com a fé que é de Deus andar de acordo com aquilo que Deus nos chamou ele nos chamou para a fé amém por exemplo eu creio irmãos eu sei eu creio que Jesus levou sobre si as nossas dores por suas pisaduras nós fomos sarados eu creio isso com todo o meu coração mas também sei irmãos que por uma série de razões nós podemos nos enfermar quer por uma condição genética por uma disposição física por falta de exercício por uma má dieta existem diversos motivos pelos quais alguém pode se enfermar mas tem uma coisa irmãos nós vamos andar segundo aquilo que a palavra disse amém pela fé crendo no impossível amém tem crente que quer a bênção mas nunca jejua quer uma perfeita saúde mas nunca põe o corpo para descansar você sabia que existem benefícios não apenas espirituais mas também irmãos benefícios na área da saúde para aqueles que jejuam para para pensar o nosso corpo é como uma máquina pressa de descanso seis dias trabalharás mas ao sétimo tem que descansar mas não é só o descanso físico tem máquina na sua na sua linha onde você trabalha não tem? a máquina não quebra também? não precisa de inspeção também? não tem que parar a máquina? para a máquina não deixa ela trabalhar senão vai ser só furio para a máquina dá uma olhadinha vê como é que está faz o cacunim dá um jeitinho nela vê direitinho como ela está porque senão quebra tudo irmãos queridos jejum é isso é cacunim da alma é auto inspeção é parar diante de Deus é ver como nós estamos irmãos todas as vezes que eu errei eu já errei bastante também irmão todas as vezes que eu errei foram as vezes que eu confiei na minha carne achei que estava sabendo mas eu falava cuidado e eu achava que estava certo eu sei que eu estou fazendo e aí rebentava a cabeça por que irmãos? porque nós não paramos diante de Deus quando nós paramos diante do Senhor para ouvir de Deus Deus fala coisas para nós por isso que aquilo que nós começamos pelo menos uma vez por ano vai ter sempre um momento de consagração da igreja momento em que a igreja para para ouvir de Deus para falar com Deus por isso que uma vez por semana existe um lugar reservado aqui nesta casa de oração para você vir aos pés de Jesus clamar ao Senhor e fazer o cacunim na sua alma pelo menos uma vez por semana para você buscar a face de Deus para se fortalecer no Senhor amém? então saia do lugar comum primeira coisa segunda coisa anda anda com perfeição anda com perfeição não é sair correndo tem um projeto tem um plano vai ser uma benção Deus já começa a projetar vou fazer isso fazer aquilo fazer aquilo não, não, não calma as informações são importantes mas elas não produzem nada quem produz é você é em Deus é em Cristo Jesus amém? aí você vai aos pés do Senhor e a benção do Senhor vai chegar a sua vida terceiro lugar vamos lá para Gênesis capítulo número vinte e dois essa é mais difícil terceiro passo da benção é mais difícil Deus fala cobra antes para ele sair ele sai obedece não pensa que a benção foi caindo sobre a cabeça dele não foi construindo pouco a pouco foi construindo pouco a pouco quem é bom de matemática isso? trinta e cinco trinta e cinco anos ele começa depois quando ele está lá no capítulo de número de número dezessete quantos anos? noventa aí? quantos anos? hã? duas respostas vinte e quatro anos andando com Deus e aí ele descobre que não tinha andado nada vinte e quatro anos fazendo as coisas do jeito dele e sabe o que ele ganhou? um Ismael ao invés de ser benção foi problema aí depois ele descobre que ele não tinha andado com Deus saiu mas não andou aí o Senhor fala para ele agora você vê se anda anda na minha presença e ser perfeito aí quando ele começa a discernir isso não é de Deus isso eu não quero para a minha vida isso não é de Deus eu quero o que é de Deus na minha vida aí a benção começa a surgir aí a benção começa a crescer e aí quando a benção começa a crescer irmãos aí nós chegamos no capítulo vinte e dois diz assim a palavra do Senhor depois dessas coisas pois Deus Abraão aprova ele disse Abraão eu estou e respondeu eis-me aqui acrescentou Deus toma teu filho teu único filho Isaque é quem amas e vai-te a terra de Moab e o que? oferece-o ali em holocausto sobre os montes que eu te mostrarei versículo de número 15 então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor Abraão e disse jurei por mim mesmo diz o Senhor por quanto fizeste isto não me negaste o teu único filho que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu como a areia do mar a tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos nelas serão benditas todas as nações da terra por quanto o que? obedeceste a minha voz qual é o primeiro passo? sai qual é o segundo passo? qual é o terceiro passo? oferece e aí está o grande problema irmãos queridos Deus nos prova na nossa prosperidade quando nós somos abençoados por Deus quando a bênção do Senhor chega a ser nas nossas vidas aí o Senhor vem e o Senhor nos pede é aí que nós somos provados por Deus e só depois quando nós estamos dispostos a oferecer para Deus que a bênção vem houve um momento na minha vida muito especial para mim em que o Senhor me pediu o holocausto holocausto é entregar tudo e eu entreguei tudo para o Senhor porque o Senhor pediu não é porque o homem pediu não eu nunca entreguei quando o homem pede é diferente quando Deus está pedindo quando Deus pediu eu não hesitei porque eu sabia que era Deus quando Deus pediu eu tinha plena certeza sacrificar o meu Isaac não era um problema porque eu sabia que o meu Isaac me havia dado o Senhor porque o Senhor Deus sabia que ele era poderoso para restituir porque muitos crentes irmãos pedem a bênção porque não entendem o sentido da bênção que a bênção nos é dada para ser distribuída que a bênção nos é concedida para ser oferecida a Deus esse é o grande segredo espiritual na vida do crente aquilo que temos não é nosso aquilo que temos é do Senhor e se é de Deus irmãos queridos então nós entendemos que a bênção do Senhor tem um lugar certo para ser depositada vai ser depositada sobre a nossa casa sobre o nosso lar a bênção do Senhor é nossa porque nós entendemos que aquilo que o Senhor nos deu ele nos deu para abençoar a outros aleluia louvado seja o Senhor onde essa mensagem chega ela tem o propósito irmãos queridos de se abençoar a outros mas como nós abençoaremos outros lares e o nosso lar não tem que ser abençoado e aí vem a grande questão quando o nosso lar é abençoado nós podemos transmitir a bênção de Abraão quando nós já aceitamos a Jesus e ele mudou a nossa vida irmãos queridos qualquer um lá fora pode ver você pode não ter muito mas aquilo que você tem é diferente daquele que tem muitas coisas isso me faz recordar uma certa vez encontrando com um pastor estava trabalhando em uma loja de alimentos importados e por ali passou um pastor um amigo muito fino ele passou e me disse o seguinte posso lhe contar uma benção fazer conta você está vendo tudo isso aqui é só aparência eu não tenho nada a gente começou a conversar mas vou te contar uma coisa me chamaram um homem de negócios me chamou pra ir a casa dele eu cheguei lá e não acreditei o homem estava morrendo estava uma situação dramática quando eu cheguei na cobertura daquele prédio em São Paulo fui convidado pra ir até lá orar por ele quando eu entrei naquele lugar tudo era muito belo tudo era muito perfeito empregados por todos os lados entrei no escritório do homem na casa dele havia um escritório quando eu entrei lá o homem estava afundado em uma poltrona ele olhou pra mim e começou a chorar ele estava debaixo de uma depressão muito grande ele olhou pra mim e começou a chorar eu daria tudo que eu tenho por isso que eu vejo nos seus olhos eu daria tudo que possuo por um pouco dessa alegria que eu vejo no seu olhar o pastor olhou pra ele e falou assim olha o que eu tenho não se compra com brata não se compra com ouro porque já foi pago o preço e foi preço de sangue mas uma coisa eu posso dizer pro senhor aquilo que eu não tenho Jesus tem e é de graça e também é para o senhor e ali o pastor expôs o evangelho pra aquele homem de negócio orou pelo homem naquele momento quando ele começou colocou as mãos sobre o homem e começou a orar por ele naquele momento aquele homem recebeu uma bênção dupla o homem foi salvo e ao mesmo tempo foi batizado no Espírito Santo de Deus e começou a saltar pelo gabinete e começou a louvar a Deus em línguas estranhas e ali o pastor saiu e começava a contar pra mim dizendo exatamente essas palavras muitas vezes nós não sabemos a bênção de Deus está sobre nós a bênção de Deus repousa sobre nós e nós pensamos que a bênção de Deus é uma coisa material não, não é irmãos a bênção do senhor ela está sobre o crente ela está sobre a tua vida e sobre o teu lar e é pra ser oferecida quantos estão dispostos a oferecer a bênção para Deus quais querem oferecer seu tempo para Deus seus recursos para Deus sua vida para Deus então nós vamos fazer hoje aqui um holocausto vamos trazer o nosso Isaac para Deus amém se preocupa não que isso aqui não é outro tipo de igreja viu fala em holocausto fala em sacrifício já pensa que é uma grande oferta né mas essa oferta supera qualquer outra que você poderia dar pra Deus porque essa oferta é o seu ser por inteiro a Deus Deus haverá de te abençoar quando você se entregar por inteiro a Deus vamos oferecer o notar do senhor fique de pé há uma bênção determinada em nós queridos te abençoarei grandemente te multiplicarei te farei fecundo te abençoarei através de ti serão abençoadas todas as famílias da terra a bênção de Abraão se cumpre em Cristo Jesus o descendente de Abraão em Cristo Jesus todas as bênçãos foram alcançadas essas bênçãos agora também nos alcançam nós que amamos a Jesus e servemos ao Senhor essa bênção repousa sobre nós agora eu pergunto para que Deus? para que me tens abençoado Senhor? para que eu quero a bênção? pergunta para o Senhor para que você quer a bênção? pergunta você para você mesmo para que eu quero a bênção? é isso mesmo para abençoar a outros aleluia oh aleluia oh meu Deus leva-nos nesse mover Senhor leva-nos nesse mover Senhor se através de Abraão todas as famílias da terra foram abençoadas meu Deus meu Deus que através de nossas famílias meu Deus seja abençoada as outras famílias Senhor eu quero te pedir meu Deus Senhor meu Deus dá-nos um coração Senhor generoso um coração voluntarioso Senhor que discerne os tempos Deus há uma grande colheita meu Pai anunciada meu Deus são tantos os que sofrem sem que esperança de ver a Deus seria Senhor medíocre pequeno tacanho da minha parte Senhor se eu pensasse que a bênção o Senhor estivesse relacionada com a prata ou com o ouro oh meu Deus meu Deus a tua bênção o Senhor repousa sobre o fiel oh Deus os teus olhos estão postos sobre os fiéis da terra para que antes com eles oh meu Deus Senhor eu quero Senhor sair do meu lugar como ouro eu quero Senhor meu Deus mais de Ti eu quero Senhor meu Deus querido andar na Tua presença e ser perfeito eu quero oferecer para Ti meu Deus o meu melhor eu quero oferecer para Ti meu Deus Senhor meu Deus querido há tantas famílias meu Pai carente Senhor de paz carente Senhor meu Deus de esperança meu Deus atribulado Senhor perdido sem Jesus oh meu Deus nós temos a resposta sobre nós repousa a bênção de Abraão nós temos o Teu Espírito nós temos a bênção sobre nós meu Deus Pai em nome de Jesus toma agora Senhor a este irmão a esta irmã meu Deus querido meu Deus eterno Senhor eu quero a bênção eu quero a bênção para que a quero para que o Teu nome seja glorificado para que eu a quero Senhor para honrar o Teu nome Senhor para que eu quero saúde eu quero saúde meu Deus eterno para poder levar a Tua palavra Senhor aquele que está enfermo Senhor meu Deus eu quero saúde meu Deus querido para poder falar que o meu Cristo é o mesmo ontem hoje eternamente o Cristo que cura oh meu Deus meu Deus querido para que Senhor meu Deus eu fui salvo para que a libertação dos pecados meu Deus porque a minha alma é livre hoje Senhor pois conheci a verdade a verdade me libertou para que eu sou liberto ó Deus para falar das boas novas do Evangelho para proclamar as boas novas aos perdidos aos cativos Senhor meu Deus para que os recursos econômicos Deus para que Senhor fazer esta igreja prosperar para que a senhora prospera e a vida dos meus irmãos meu Deus querido para abençoarmos os missionários do campo Senhor para levantar igreja a senhora onde não há ainda ó meu Deus ó meu Deus dá-nos Senhor meu Deus mais é Ti meu Deus querido na medida que nós oferecemos mais eu sei Senhor meu Deus que será um canal contínuo de bênção Senhor pois pela fé eu já vejo lares abertos Senhor famílias inteiras se conhecendo para Jesus quando anunciamos a Tua paz Senhor nós veremos Senhor meu Deus muitas bênçãos chegando Senhor sobre a igreja pois é abençoando que nós somos abençoados é oferecendo Senhor que nós recebemos pois é tanto que se recebe meu Deus em nome de Jesus Pai abençoa Senhor a Tua igreja leva-nos Senhor a meditar nisso Senhor pois somos abençoados por Ti obrigado Senhor meu Deus pela bênção da comunhão obrigado Senhor meu Pai porque apesar de todas as dificuldades Senhor Tu és conosco e se Deus é por nós ninguém contra nós quem será contra os escolhidos de Deus se é Deus que nos justifica obrigado Senhor meu Deus porque sobre nós repousa a bênção de Abraão obrigado Senhor meu Deus guarda o Teu povo Senhor guarda-nos Senhor pois nós Senhor meu Deus queremos levar a Tua palavra a outros que não Te conhecem ó Deus aleluia para a glória do Teu nome para a glória do Teu nome aleluia louvado seja Deus irmãos irmãos não faz sentido nós sermos abençoados pelo simples fato de dizer eu sou abençoado não faz sentido Deus mudar a nossa condição apenas para nós nos bangloriar não nós somos vitrine de Deus aleluia da obra que glorifica Cristo para que outros possam dizer ver aquilo que eu fiz na vida dele na vida dela na sua vida meu irmão para que outros vejam e desejem a mesma paz a mesma alegria pois é isso que nós temos e vem do Senhor para a glória de Deus prepare-se pois nós vamos entrar numa grande campanha irmãos oferecendo a bênção de Deus e nós veremos irmãos lares sendo abençoados famílias inteiras sendo resgatadas aleluia mas para isso nós vamos ter que mudar de mentalidade sair da nossa pequenez e começarmos a ver pensar grande para Deus pois há muitas almas que precisam de você amém olha para o teu irmão e diz Deus precisa de você o que é isso pastor Deus não precisa de alguém Deus não precisa de ninguém Ele é sozinho Ele é Deus onipotente mas a prova é o Senhor irmãos fazendo os cooperadores na sua obra Ele escolheu assim amém portanto Ele precisa de você e de mim eu me disponho eu me voluntaria eu quero a bênção de Abraão na minha vida quem quer a bênção de Abraão amém vamos louvar a Deus vamos louvar a Deus vamos cantar para o Senhor vou cantar com você vamos louvar ao Senhor agora tem mais um hino aí não quero viver mais para mim mesmo duvido que vocês não saibam venha mal deixa isso entrar no teu coração deixa isso se entranhar em você diga para o seu irmão eu não quero viver mais para mim mesmo eu quero ser uma bênção amanhã tem mais a gente vai continuar isso amanhã tem mais porque o grande segredo irmão não é ter a bênção o maior segredo do crente não é ter a bênção o maior segredo do crente é ser a bênção que tu uma bênção sobre a vida de muitos volvemos ao Senhor aleluia não quero viver para mim mesmo eu quero ser se acende se acende e dividir tudo que eu tenho com você meu amor meu coração meu lar e até o pão o amor é maior abençoado de nós te abençoar a nossa família eu e você somos um eu quero ser uma bênção pra você Deus me dando assim Ele vai ser um recurso que você precisa Para alcançar o que Ele colocou na sua mão Ele vai fazer as montanhas, céu e mar Para você alcançar o que você vai fazer Eu quero ser uma bênção para você Encontrou-me sua identicação Amor é dor de Deus, dá sempre bom dizer Em Jesus, eu amo você Glória a Deus, não quero viver mais pra mim mesmo Amor é dor de Deus, não quero viver mais pra mim mesmo Amor é dor de Deus, não quero viver mais pra mim mesmo Compartilhar e dividir Tudo que eu tenho com você Amor é dor de Deus, não quero viver mais pra mim mesmo Amor é dor de Deus, não quero viver mais pra mim mesmo Amor é dor de Deus, não quero viver mais pra mim mesmo Amor é dor de Deus, não quero viver mais pra mim mesmo Eu quero ser uma bênção pra você Amor é dor de Deus, dá sempre bom dizer Amor é dor de Deus, é amor de Deus, tem medo mais pra mim mesmo Amor é dor de Deus, não quero viver mais pra mim mesmo Eu amo você O amor é dom de Deus Já sempre pode ver Em Jesus Eu amo você Você pensa que acabou? Acabou não Acabou não Nós não podemos ir embora Sem partirmos Com a bênção de Abraão Sobre nós Amém? Abraça o seu irmão ao lado Amém? Nós vamos invocar A bênção de Abraão Sobre o seu irmão A vontade de Deus, irmãos É que nós Prosperemos na condição em que estamos José Na prisão Diz a Bíblia E era José Varão muito próspero Era escravo Pior que escravo Prisioneiro Bendito Mas na condição que ele estava A Bíblia é que ele era Varão próspero Por quê? Qual era o segredo dele, irmãos? Era varão muito próspero Primeiro porque ele tinha A bênção de Abraão Segundo Isso é o principal Porque Deus Era Com ele Ele vai ser contigo, irmão Em tudo quanto você fizer Põe Deus na frente Põe Deus na frente Receba a bênção de Abraão Nessa hora Aleluia Deus 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 Em nome de Jesus Deus Deus Dos patriarcas Deus Dos profetas Deus Deus De Abraão Deus De Isaac Deus De Jacó Deus De aliança Deus De promessas Deus 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 que abriu o mar vermelho Para o que o povo passar Deus Deus que pela boca do profeta Fez com que cessassem as chuvas E depois Fez com os e-mail Que abriu os céus Para que chovesse Deus De Elias Deus 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 Que multiplicou o acente Deus Que o acente Como te Chega Deus Quebrada Aleluia Deus Que chama A resistência As coisas Que eu Ainda Deus Que já Foi Deus Que ressuscitou Deus 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 Essa Hora Que Paz Que a janela Por você Louve a tua bênção O sol do céu Deus é um lugar do abenço do Senhor Assis da prosperidade Só se for terá Em todos os amigos Cumprirá isso no Evangelho de Jesus Meu Pai E a Mãe de Jesus Que abençoam de Abraão Que caia sobre esta igreja Meu Deus, quero que os senhores Que podem se abram As oportunidades Senhor meu Deus, aleluia Que sejamos próximo Senhor Que sejamos próximo Senhor Deus é um lugar do abenço do Senhor Em todos os outros O que vai ser a nossa vida Meu Deus, meu Deus querido Aleluia Deus que tirou a José da prisão Aleluia O Deus que ofensa A mulher do Egito O mesmo Deus O mesmo Deus Ainda a amor de ser filhos Nesta hora E pro fim Já sabe a bênção Já sabe a bênção A bênção de Deus A bênção da saúde A bênção da vida A bênção da prosperidade A bênção da mão Já sabe Já sabe Já sabe Já sabe Já sabe Seja abençoado Seja abençoada Para a glória do Senhor A bênção do Senhor Nesta hora De a infância Ela corre atrás de ti Aleluia Não congelará Na trata-bata Mas nem ela congelará E a tinta alcançará Aleluia Tudo é um pecado E pescado Mas é um pecado Muito Onde Deus te darou A boca por cabeça Porque não foi caia A bênção do Senhor Que traz Onde que derra A bênção A bênção A bênção A bênção A bênção Recebe 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 Onde Jesus Receba a bênção Que há A bênção Do Senhor Que nos aposará Sobre ti E sobre os dois Para a glória De Jesus Amém 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 De hoje em diante Os paradigmas foram quebrados Onde você estiver A bênção está contigo Amém Amém Está o crente ali A bênção está contigo Tem duas bênçãos Amém A bênção está contigo Deus te abençoe Em nome de Jesus Amém